Eita, meu Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo certinho? Passaram o dia bem? Sim, desde já agradeço a presença, que Deus abençoe cada um de vocês, os novos inscritos aí que estão chegando no nosso canal, se inscrevendo, vocês são bênçãos, vamos ver aqui agora. Eu gosto muito do nosso amigo aí, Reverendo Rafne aí, né? E o Reverendo Rafne aí, vamos ver que ele falou aí da unção da nossa digníssima Bispa Nadir, viu? Bispa Nadir. Um abraço aí para a nossa digníssima Bispa Nadir, né? E Rafne, como é que o Reverendo vai ficar, viu? Porque daqui uns dias ela vai ser Reverenda, viu? Ela vai ser consagrada Reverenda aí, e como é que o nosso amigo Rafne vai reagir aí, né? Tem um Reverendo Rafne, vai ter aí a Reverenda Nadir aí, viu? Rafne, o canal Vôo da Coixão, tomar um gole de café aqui? Esse café da Inglaterra, meu amigo David Berkham, mandou para mim esse café, viu? Chegou hoje aqui, veio de avião aí, chegou hoje aqui esse café da Inglaterra. Quem conhece aí? David Berkham, viu? Jogador da Inglaterra aí. Aí ele mandou para mim esse café aqui, viu? É baratinho, é baratinho, é baratinho. Mil euros cada caneca dessa aqui, se fosse tumalar. Cada caneca dessa você ia gastar mil euros. Não é muito caro não, né, irmão? Não é muito caro não, né? Mas dá para você, viu? É outro nível aqui, ó. A minha foto aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo aí? É aqui, ó. É aqui, ó, é tudo posto naquele que me fortalece. Mil euros dá quanto em reais? Dá quanto em reais? Mil euros, hein? Dá seis mil e pouco reais por aí, uma caneca dessa de café. Mas, besteira. Final do ano, final do ano, eu vou aqui, eu vou tentar aqui, viu? Sortear umas duas canecas... Deixa eu ver aqui, em nome de Jesus, né? Porque, às vezes, os irmãos moram tão longe que é mais caro o frete do que a caneca. Aí não dá, viu? É, às vezes, irmão, você vai sortear a caneca aqui, os irmãos moram tão longe que é mais caro o frete do que a caneca. O dinheiro do frete, você faz sete, oito caneca, meu amigo. É, eu sorteio umas caneca aqui, viu? Me enviei para as irmãzinhas aí. As irmãs moram tão longe que o dinheiro do frete foi mais caro do que a caneca. Eu digo, meu Deus do céu, olha onde eu entrei. Aí dá até medo. É. Aí eu faço o sorteio aqui pensando que o povo mora por aqui, São Paulo, Rio. Onde é que você mora? Afeganistão. Surdão. Eita, meu Deus. Como é que eu vou fazer essas caneca chegarem lá, hein? Onde você mora? Eu moro aqui pertinho. Eu moro aqui pertinho na França. Meu pai amado. Estados Unidos, Japão. Como é que vai chegar, viu? Olha aí, irmãzinha. Obrigado, meu Deus abençoe. Aí acaba comigo. Aí eu gastei 30 reais na caneca. Quando eu fui enviar o frete, 180 e pouco reais. Eu digo, é o quê? É onde que essa irmã mora, hein? Meu pai amado, em nome de Jesus. Eu disse aí, eu disse, rapaz, eu vou dizer que fizeram emboscada comigo e levaram as caneca. É. Na hora, quando eu cheguei lá nos correntes, eu digo, rapaz, vou dizer que fizeram emboscada comigo. E levaram só as caneca e deixaram eu vivo, né? Mas depois disso, eu fizer isso, Jesus vai estar vendo e vai me pegar. Então, eu vou preparar umas canequinhas aí. Vou colocar lá no meu Instagram as canequinhas aí, viu? Bem bonitinho aí. Vou organizar. Em nome de Jesus. Tô brincando, mano. Não vou fazer isso, não, viu? Tô brincando também com os irmãos aí. Porque se eu sortei aqui, eu enviei certinho para as irmãzinhas aí. Mas tem irmãs que moram longe mesmo e é complicado, viu? Até pode até não chegar nem até lá o negócio. Mas chegou, 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 viu? Chegou lá e graças a Deus. Vamos aqui reagir ao nosso reverendo Raphne, que falou sobre a unção de bispa. Olha a irmãzinha aí. Da pastora Naná de São Paulo. Eu moro em Aracatuba, São Paulo. Quero a caneca. A gente vai preparar umas caneca aí, viu, irmão? Olhe por mim aí. Eu pago as minhas dívidas aí. Vou preparar umas canequinhas aqui e vou botar lá no meu Instagram, viu? Olha a juvenil aí. A juvenil quer um relógio aí. A juvenil tá agora com o Fernando aí, casado. Tá romântico demais, viu? Ei, esse juvenil tá romântico demais. É o juvenil aqui na live. Meu amor, num dia que eu te vejo, eu não como. Ele aqui soltando essas pérola aqui. Ô, meu amor, num dia que eu te vejo, eu não como. É, olha só. A irmã botou aqui, opa, que esperta. Olha, esperta demais. Você envia o pix, opa aí. Tá vendo aí? Eita, meu Deus. Olha. Vamos ver aqui. Olha, juvenil, meu amor. No dia que eu não te vejo, eu não como. Foram na casa de juvenil. O juvenil tava com uma lapa de cuscuz desse tamanho. Ó o pé de galinha. Três pés de galinha, duas asas e duas coças com chobrecocho. Aí, Fernanda chegou lá e disse, oxe, tu não disse que quando tu me envia, tu não come? Ele disse, mas eu tava quase morrendo, né amor? Eu tive que comer pra esperar você chegar aqui em casa. Meu Deus do céu, viu, irmão? Olha, pai. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, vamos lá. Também conversando cada besteira nas lives, né? Amém, irmão, velhinha? Deus lhe abençoe. Cada besteira eu falo aqui também, né, irmão? Meu irmão, é sério esse negócio. Vê que baboseiro falando aqui. Que idiotice, viu aí? Boa noite aí. Às vezes eu olho o live aqui e digo, meu irmão, como é que eu falei essa baboseira na live aí? Meu irmão. Eu olho pra minha cara assim, nas minhas lives, eu digo, que indeguinho idiota, viu? Às vezes é, mas não tem nada não. Deus abençoe aí, viu? É isso aí. Deixe seu like aí, em nome de Jesus, viu? Vamos lá, vamos lá pro negócio aqui. Vamos lá, viu? Vamos aqui. Vamos trazer aqui o que o Reverendo achou disso aí. Vamos ouvir nosso amigo Reverendo Rafner, viu? Canal Vô da Coruja, que pastora Naná chama carinhosamente de o canal Vô do Satã. Vê como ela chama o Reverendo, viu? Reverendo respeita ela, mas ela não quer saber não, viu? Chama o canal dele de Vô do Satã. Olha pra ele. Eita, meu amado. É uma benção. Vamos ver aqui. Olha ele aqui. O estúdio lá. Tem que ir nesse podcast aí do Reverendo aí. É, depois chega aí. Em nome de Jesus, viu? Vamos ouvir aí, Reverendo. Vamos lá. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos amados e ouvintes da Palavra de Deus. Quem vos sauda aqui é a pastora Nadir. Opa, pastora Nadir, não. Bispa Nadir. Você vê que ela até erra logo. Eu é boa. Eu nem peguei essa daí. Você vê que ela disse que foi ungido como bispa, mas quando se apresentou, disse aqui, quem vos salve é a pastora Nadir. Raphne chega, chegou, 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 ficou espantado aí, ó. É, a boa noite aí. Todo mundo tá chegando. Amo sua vida. Gosto mais de você. Amém, irmãzinha. Mãe, Miriam aí, ó. Viu? Nada, é, vamos lá continuar aí. Um abraço pra todo mundo aí. Vê só. Não, peraí. Vamos lá. Vamos lá. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos amados e ouvintes da Palavra de Deus. Quem vos sauda aqui é a pastora Nadir. Opa, pastora Nadir, não. Bispa Nadir. Eu até sugiro à senhora Nadir que, já que ela agora é bispa, segundo ela, promovida pelo próprio Deus, ela coloque o sobrenome também Macedo. Vai ficar Bispa Nadir Macedo. Ai, gente, era só o que faltava, né? Olha, um seguidor nosso aqui me mandou pelo WhatsApp. O seguinte, bom dia, Raffner. As coisas que você relatou em vídeos anteriores estão acontecendo. Lembro como hoje, você falando que a senhora Nadir um dia iria se promover a bispa. E realmente aconteceu. Pois é. Eu falei que ela se viria como bispa, como apóstola. Não se iludam. É isso aí. Claro, na Feira das Vaidades, ela agora, tendo pastores em suas igrejas, ela quer ser bispa. Amanhã ela vai consagrar bispos e ela vai se autoconsagrar apóstola. Daqui uns dias, ela vai estar, né? A Nadir segundo a ordem de Melquisedeque. Boa, vamos lá. Ixi, bati aqui, tremeu tudo. Gente, muito obrigado aí por sua audiência. Estamos em mais uma live. Hoje é o dia... Que dia é hoje mesmo, gente? Pra eu não me atrapalhar, porque eu sempre me atrapalho. 16 de setembro de 2023 é um... Você vê aí como eu respeito ela, eu só chamo ela de bispa, viu? Eu só chamo ela de bispa. Já que ela disse que Deus fugiu ela, vamos respeitar o cargo eclesiástico dela, né? Agora, pra mim, já não tem mais pastora Nadir. Agora é bispa Nadir. Bispa Naná, carinhosamente. Sábado, pra quem está ao vivo comigo, pra você que está me assistindo no gravado, também muito obrigado por sua preciosíssima audiência. independentemente do dia, do mês e, quem sabe, até do ano em que você esteja me assistindo. Pois é, a bispa agora, bispa, embora ela comece aí o vídeo dela, aqui quem vos saúda é a pastora Nadir, ela agora é a bispa Nadir Macedo. Ah, meu Deus do céu, esse mundo está... Não, o mundo está realmente... Eu vou te contar, está de cabeça pra baixo mesmo. Esse mundo gospel aí, está pior do que o mundo real, né? O mundo real, que já está do jeito que está, o mundo gospel está pior. Está conseguindo ser pior. E a senhora Nadir, claro, engrossando o caldo. Pra quem não sabe, não me conhece ainda, prazer, sou o Raffner, seja bem-vindo ou bem-vindo. Foi rebaixada, não, ela subiu mais aí, subiu, agora é bispa. Vindo ao canal Vô da Coruja. Quem chegou aqui no canal há pouco tempo, que nunca viu a série, as aventuras da pastora Nadir, agora corrigindo, retificando as aventuras da bispa Nadir Macedo. Então, o pessoal gosta, o pessoal que gosta, que me pede, de, ah, o Raffner nunca mais falou da Nadir, não sei o quê, larará. E, como eu disse, recebi aqui, foi uma das mensagens que eu recebi pelo WhatsApp, veio aqui falando que eu tinha dito que ela iria, em qualquer tempo, iria se apresentar, se autodenominar, como ela se autodenominou pastora, se autodenominaria bispa e depois apóstola, e por aí se vai. Mas vamos lá, eu vou colocar aqui o vídeo, não é? Eu vou colocar o vídeo aqui e vamos reagindo. Primeiro que ela é profeta do passado, ela é profetisa do óbvio, profetisa do óbvio, profetisa do passado. Ela pega fatos que ela pesquisa na internet, ou alguém pesquisa por ela, e ela vem trazendo aí, dizendo que é a revelação de Deus, que foi Deus quem disse, nem foi Deus Dete, quanto mais Deus, não é? E tudo é coisa da imaginação dela, criação. E eu disse aqui, lancei o desafio, e até hoje ela não respondeu. Quer dizer que quando ela me desafiou, é, eu respondi de pronto, ela agora, eu já fiz aqui, já tem meses, para eu dizer, lá em Santo André, na igreja dela, que ela mente, e que se eu estiver errado, eu vou cair lá duro, esturricado, já que ela é toda poderosa. Porque segundo a missionária dela... Irmão, o próprio Deus fica de joelho para ela, diz aí. Mando conta da igreja dela, da entrada, tem dragões, sereias, cavalos marinhos, e tudo desse tipo, doença, só falta duendes, lá tomando conta. Aí é o castelo de Grayskull. Gente, eu vou te contar, é muita coisa. Então, gente, quem não sabe, quem não conhece essa nossa abordagem, nós aqui, é um canal eclético, nós apresentamos diversos assuntos, os mais variados assuntos, e dentre eles também, nós, além de apresentarmos as nossas opiniões com relação às heresias, as mentiradas do meio gospel, nós trazemos também essas bizarrices, justamente confrontando, refutando, não a pessoa, mas a ideia, a proposta, a narrativa, a fala, o argumento, está bem? É isso aí, não existe nada pessoal aqui. Irmão, a gente sabe muito bem, eu já disse isso aqui a vocês, olha, não importa, amém, irmãzinha, Deus abençoe, não importa o que essas pessoas falem, não importa o que essas pessoas falem, para eles é verdade. Vocês sabem por que, às vezes, eu coloco a live aqui, daqueles profetas do Facebook aqui? Vocês sabem por quê? Eu coloco a live aqui do profeta Pai Bebeto, eu coloco a live de profetas do Facebook, sabe por quê? Eu acho interessante o povo como é que é. Você vê aqueles profetas do Facebook aí? É. Mão, caminhão carregado e tijolo, é, branco. Olha, aqueles profetas lá do Facebook, começam a falar o quê? Aquelas coisas do povo, né? Tem gente aqui com doença, tem gente com aquilo outro, e eu vejo muitos aqui, muitas pessoas que chegam aqui no canal da gente, e dizem assim, isso é mentira, isso é mentira. Aí, quando eu pego o vídeo do pastor que ele segue, e boto aqui fazendo a mesma coisa, qual é a diferença desse cidadão aí que revela a CPF para aqueles profetas do Facebook? Qual é a diferença? Me diga a diferença. Pai Bebeto, quando entrega a obra de... Diz que estão fazendo obra de macumba, o povo diz que é mentira. Quando o Leonardo Sala está falando, o povo diz que é verdade. Como é que é isso aí? Como é que é isso aí? Entenderam como é que é a situação? As coisas aí, como é que é as coisas? Irmão, pode ter certeza aí, tudo que a pastora Nadir está falando aí, se vir outra pessoa falar que tiver 10, 20 inscritos no canal, os seguidores, mesmo da pastora Nadir, vai chamar aquelas pessoas de mentirosas. Olha que mentira! Isso não é de Deus, não. Mas quando ela que está falando, o povo vai acreditar. Os seguidores, é assim que funcionam os seguidores dela, desse jeito. Porque eu não consigo acreditar, meu irmão, que eles acreditam nas coisas que a pastora Nadir fala. Irmão, não tem como, não tem como, não tem como acreditar nas coisas que a pastora Nadir fala. É inacreditável as coisas que... Você vê que cada vídeo dela é uma polêmica diferente. Todos os vídeos dela têm polêmica mesmo. Porque ela não consegue ficar só na palavra de Deus, não. Ela sempre tem que vir acrescentar alguma coisa. É desse jeitinho, viu? Trata de argumento ad hominem, tá bom? Não é o ataque à pessoa. Não é nada disso. Boa noite a todo mundo aí, viu? Aqui nós confrontamos ideias segundo a nossa visão. Obrigado, meu amigo. Então, atenção lá que eu não estou aqui discutindo nem brigando com ninguém. Tá bom? Vamos lá. Colocando na tela aqui, obviamente, vamos ouvir o que é que essa senhora é. Hoje, segundo ela, ela foi promovida por Deus a bispa. É, eu preciso de você agora como é Deus precisa dela. Deus precisa dela como bispa, tá? Daqui a pouco é papisa. Não existe feminino de papa, mas parece que já teve uma na história. Cadê o professor Celso? Cadê o professor Otto Borges? Cadê o pessoal aí da história, né? Se não me falha a memória, me ajudem aí. Eu também sou da área da história. Mas parece que na história teve uma papisa. Depois dê um Google aí, alguém me diga o nome. Parece que é uma mulher. Não sei, não. Eu estou falando assim por alto, tá? Eu posso estar... Pode ter sido coisa de filme também. Mas vamos lá. Olha, eu vou dizer a você. A pastora Nadia, a pastora Nadia, a bispa Nadia aí, eu faço questão, é sério mesmo, de reagir no vídeo dela, falar do nome do canal dela. É sério mesmo. Eu faço questão disso mesmo, de fazer isso aí, falar do nome do canal dela, falar isso, aquilo, outro. Por quê? Ela é assim mesmo. Ela é assim mesmo aí, o jeito dela aí. E vou dizer a você, meu irmão. Ela é engraçada, cara. É sério. Ela é engraçada. Ela é engraçada. Vou dizer a você. Ela é um sucesso, a pastora, a bispa Nadia é um sucesso. Meu irmão, é sério mesmo. Olha, eu não consigo ter um pingo de raiva de Naná. Eu não consigo. É sério mesmo. Estou sendo sincero a você. Eu amo a vida dela. Eu amo a vida dela. Diante do Espírito Santo de Deus. Mesmo não concordando com ela. Mas amo a vida dela. O jeito dela aí, meu irmão, não tem como você não rir, não, cara. Aí a turma pensa que eu estou falando. Não, não é chacota mesmo. É porque ela é engraçada mesmo, meu irmão. O jeito dela falar. E quando ela está braba, é que você ri mesmo. Quando ela está braba aí, é que você ri mesmo. É bispa, é bispa. Mas a Nadia é bispa. Daqui a pouco apóstola, daqui a pouco ela é. Eu vou deixar para o final isso aqui. Porque é no final que ela vai dizer que agora ela é bispa. É bispa. Respeite, hein? A mulher agora é bispa. Vamos lá. Glória a Deus. Bem-vindos à casa. Que Deus abençoe suas famílias. Não esqueço de vocês. Não esqueci. É que eu não estava realmente boa. Com essa garganta, tive umas crises aí. Com essas quedas de temperatura. Que só Jesus na casa... Ué, mas cadê o anjo Raixi, minha senhora? Olha, a senhora não tem um tanque de Bethesda dentro da sua igreja? O anjo Raixi, que de segundo ela é um anjo chinês, enfermeiro. Jesus é o médico e tem um enfermeiro chamado Raixi, que é um anjo chinês. Ela fala aí que Deus vai destruir a China, mas o anjo dela é chinês, o enfermeiro. É o xing-ling, é o Raixi. E essa senhora só anda com essa garganta doente. Opa, irmã Mari. É a garganta doente. Tudo é a garganta. É a minha garganta. Minha garganta e não fica boa nunca. Agora eu pergunto para vocês. Cadê o anjo Raixi? Cadê ela não ter um dom de cura? Cadê o anjo Raixi? Aí eles vêm com argumentos. Não é só ela, não. O Pedir Mais Cedo Lá também veio com essa historinha. Quando a repórter falou assim, vocês lembram daquele evento no Maracanã? Em que o Pedir Dinheiro falou, ó, joga os óculos aí, que Deus vai curar. Aí o pessoal, rapo, 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 rapo. Imagina quanto eles não ganharam vendendo, suponho eu, aquelas armações de óculos. Aí quando a repórter está fazendo a pergunta, falou, mas o senhor está usando óculos. Aí ele, o Edir Macedo, né? Tomou aquele susto e falou, é, minha filha, isso é questão de fé. Quer dizer, ele não tem fé nenhuma. É? Ô, irmão, irmão, vê só. Diante do Espírito Santo e Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Veja isso aqui. Não, não. Analise aí como o ser humano, quando diz assim, eu gosto de ser enganado, a pessoa é de verdade. Olha só, olha, veja só, tá eu aqui, tá eu aqui. Aí você vem na minha igreja, eu tô aqui, de óculos, aí você vem na minha igreja. Aí eu digo, olha, Espírito Santo e Deus tá me falando aqui, você que usa óculos, vem aqui pra frente. Agora bota seu óculos no chão aí. Pise no seu óculos. Deus tá lhe curando agora. Receba a vista agora, Deus tá lhe curando agora. Aí você pisa, você joga seu óculos, você quebra o seu óculos todo. E eu tô aqui de óculos, né, cara? Irmão, ô, 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 irmão, é sério mesmo isso aí? Isso é pra tirar onda com a cara do cara. É por isso que eu fico revoltado com essas coisas. Meu irmão, o povo se passa pro negócio, de Macedo assim, com a mão toda troncha, com a mão toda troncha, de Macedo, dizendo, é fé, meu irmão, tem que ter fé, tem que ter fé, pega, pra ser curado tem que ter fé, pega aí o envelope aí, bota sua oferta, seu sacrifício, que Deus vai lhe curar. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão, vocês tá vendo eu aqui, vocês sabem que eu tô na cadeira de rodas, mas eu vivo a realidade. Eu tô aqui por quê? Porque eu plantei pra tá aqui. Porque eu plantei pra tá aqui. Então eu sei por que eu tô aqui, qual o motivo que eu tô aqui. Porque eu vivi uma vida miserável lá fora, e eu tô aqui pagando pelos meus pecados. Entendeu? Então, o trabalhar de Deus na minha vida é completamente diferente. É completamente diferente, porque eu plantei pra colher isso daqui. Eu não tô aqui inocente. Por isso que eu nem oro a Deus pra Deus me levantar da cadeira de rodas. Eu nem oro. Porque eu sei das besteiras que eu fiz. Eu sei das besteiras que eu fiz. Mas essa turma aí paga... Eu sou realista, a realidade. Eu oro pela vida das pessoas. Eu oro por todo mundo, mas eu não oro pra Deus me levantar da cadeira de rodas. Eu não oro. Não faço jejum pra Deus me levantar da cadeira de rodas. Eu jejum pela vida das pessoas. Mas pra mim, pra eu levantar, não faço. Porque eu sei dos meus erros. Eu sou que nem Davi. Eu peguei contra o Senhor. Eu sou assim. Mas esses homens aí, santo demais, cura todo mundo. Só não cura eles mesmos. Me diga, como é que pode isso daí? Porque eu tô aqui. Mas eu tô cheio de saúde pra glória do Senhor. O que aconteceu comigo aqui foi... É a colheita. Então não tem problema nenhum aqui. É a colheita. Agora, esses homens aí, esses mentirosos, mandam o povo jogar o óculos e eles mesmos usando, irmão. Pra Deus curar. E eles mesmos usando com a mão troncha. Aquele cara ali. Meu, aí vem um profeta de... Eu sou fã de pedir mais cedo. De pedir mais cedo. Pelo amor de Deus. É questão de fé. Essa senhora, além da garganta nunca estar boa... Cadê? Essa é a minha internet. Nunca estar boa. Nunca ficar boa dessa garganta. Ela usa óculos. Vocês vão ver daqui a pouco. Ela colocando os óculos pra ler a Bíblia. A letra da Bíblia dela parece que é desse tamanho. Cada letra. Porque a Bíblia é grande. Quase do tamanho da mesa. Parecendo lá o Chico da Federal. É a letra desse tamanho. E ela ainda coloca os óculos. Ou seja, problema na garganta. Problema na visão. E cadê? Cadê o poder que ela diz que tem? O que ela diz que ela anda... Olha só, hein? Ela é a Capitã Nascimento. Ela anda com a tropa ali de anjos, arcanjos, querubins, unicórnios. E por aí se vai. Então, assim, ela anda ali com a ciência de Deus com ela. Tá mesmo, tá mesmo. Que ela diz que anda com ela. Ela anda com o anjo Raichi. É, mano. A princesa da terra do Berilo. Ela anda com o anjo Gabriel. Ela anda com o arcanjo Miguel. Que ela disse que o arcanjo Miguel lutou com o Iemanjá junto com ela no quarto dela. Ela disse. E aí agora? Só anda com a garganta ruim. É, só tem que usar os óculos pra poder enxergar letras desse tamanho. Tem que usar os óculos. Irmão, olha, Hugo, desse senhor aqui, viu? Eu oro, eu vou ser sincero pra você, viu? Hugo, eu não falo desse senhor aqui no meu canal mais. Já faz muito tempo eu disse que não falaria dele aqui mais. O que eu faço é orar pela vida dele. Entendeu? Viu, meu amigo? Eu não falo desse senhor mais aqui no meu canal. Não falarei mais desse senhor. Já faz muito tempo. Muito tempo mesmo. O que eu faço é apenas apresentar esse senhor. Né? Esse senhor nas minhas orações. Quando eu tô orando, sempre apresento a vida dele, viu? Mas aqui no canal eu não falo mais dele. Eu disse aqui que não ia falar mais dele. Então eu não falo mais aqui no canal dele, viu? Apenas oro pela vida dele, viu? Tá certo, meu querido? Viu? Por isso, viu? Que eu não falo dele aqui por causa disso. Que eu disse que não eu falaria mais dele. E entreguei a vida dele na mão de Deus. E tô orando pela vida dele a cada dia, viu? Deus lhe abençoe aí, meu. Por isso que você não vê vídeo dele aqui, viu? Vamos lá. Vamos ouvindo. Mas estamos bem. Voltamos a gravar. Vamos gravar sim. Em nome de Jesus. Que a bênção do senhor... Respeita a bispa. É isso aí, ali. Que Jesus Cristo esteja nas vossas vidas, dando-lhes muita saúde, graça, força e a paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Amados, eu estava orando por esses aguaceiros aí do céu. Olha a cara de Raphne, viu? Eita, Deus do céu. Perguntando a Deus o porquê desses aguaceiros, dessa chuvarada, tantos tufões. Minha filha, a senhora não sabe por que chove, não? A senhora não estudou o ciclo da água? A senhora não... Dê uma estudada aí no Google, ciclo da água. Olha o que essa senhora vai dizer de forma irresponsável. Irresponsável, tá? Porque não vem com historinha de que foi Deus quem me disse, porque a pessoa é responsável pelo que ela fala. Não tem historinha de que Deus me disse e sai falando o que quiser, não. Então, assim, uma irresponsabilidade, uma falta de compaixão, de respeito pelas vítimas das cidades. Porque ela tem o Rio Grande do Sul como sendo uma cidade. Para ela... Olha o comentário, olha o comentário do cidadão aqui. Tu não vale uma banana, uma barganha de cigarro. Esse pernambucano, que nem falar, sabe. Agora, rafne-se. Agora, vê só. Eu não sei falar. Eu não valo uma barganha de cigarro. E tu tá no meu canal me assistindo. Olha que situação. Olha que situação. Que situação. Eu, sem valer nada, sem prestar pra nada, e tu no meu canal me assistindo, se inscrevesse no meu canal. Que situação, né, meu amigo? Mas eu vou orar pra você, viu? Eu sei que isso é inveja. Eu sei disso, viu? Eu sei disso. Isso é inveja. Viu? Eu sei disso, viu? Eu vou deixar você aí. Não vou nem lhe bloquear. Deus lhe abençoe, viu? É, é. Viu? Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus. Vou deixar você aí, viu? Vou deixar você aí. Fica aí assistindo, viu? Fica aí assistindo. É. Fica aí assistindo. Fica aí assistindo, viu? É, fica aí assistindo. Vai lá, fica aí assistindo. Vamos lá, vamos lá mesmo. Vamos continuar aqui. Pronto, já falei, já deixa pra lá. Vamos lá, vamos lá. O Rio Grande do Sul, todo afundou em água. É. Olha a irresponsabilidade, a falta de conhecimento geográfico, a falta de conhecimento climático. E essa senhora, sem compaixão, sem respeito às vítimas, muitas vítimas, inclusive fatais, e parentes e familiares dessas vítimas fatais, pessoas que perderam tudo. É de chorar. Pessoas mais velhas, inclusive, mais idosas que essa senhora, que trabalharam a vida toda pra construir a sua casa, ter o seu negócio. E sucumbiu. E ela atribui isso a... Ela pega Deus, o Deus que ela criou, segundo a imagem e semelhança dela, como um carrasco que sai destruindo lares, crianças, que sai, ah, Raphne, mas lá no Antigo Testamento, calma lá, não vou entrar nessas questões, eu não vou aqui tratar de teodiceia, não é o momento. Mas ela acha, na concepção dela, que o elemento que está lá, e aí eu vou falar sobre isso mais adiante, eu vou deixar pra mais adiante, tá? Até que vocês seguram mais aqui na live, enfim. Vamos lá. Pessoal, quem está aqui, eu não compartilhei lá nos grupos nossos no WhatsApp. Quem puder aí, tá? Compartilhar nos grupos nossos, esses grupos no WhatsApp, compartilha aí, por gentileza, o link, tá bom? Que eu acabei esquecendo. Vamos lá. Obrigado. Apresentando a Deus tantos furacões na Europa, vocês devem ter visto aí nas reportagens, nos vídeos, que está aí circulando na internet, essa chuvarada, né, meus irmãos? E Deus me deu uma resposta, e ainda falou comigo que eu podia colocar aí no ar, através do nosso canal. E o senhor me mostrou primeiro a China. O senhor falou comigo da China. A China falou nada. Deus não falou nada com essa senhora. Ô, senhora, aceite aí a minha proposta de ir na sua igreja e dizer pra senhora que Deus não fala nada com a senhora. A senhora pode fazer aí o que a senhora quiser. Jejum o que eu acho que a senhora não jejua, viu? E a senhora sabe por que eu estou falando isso. A senhora não é de jejuar. Mas eu dou pra senhora a senhora jejuar no monte. Deus, ficar uma semana no monte de jejum, oração, pode fazer, pode fazer, fazer aí o que a senhora quiser, tá? O que quiser pra me receber na sua igreja. Invocar aí seus, né, o que a senhora quiser. Por quê? Eu dizendo, e a senhora estando coberta de razão, quando eu disser que Deus... Irmão, irmão, veja só. Veja só. Veja só. É, olha, veja só. Deixa eu colocar um negócio aqui pra vocês. Como é a ignorância do ser humano. Vejam só como é a ignorância do ser humano. Eu sou matuto do interior. Então, eu tenho minha identidade e tenho um jeito de eu falar, né? Tenho o meu sotaque de pernambucano do interior. Ou não é verdade? Veja a mentalidade do homem. Você vê uma pessoa mineira falando. Como a pessoa mineira fala? O sotaque do mineiro. O ai, ou sou eu, essas coisas ou outras. Ou não é verdade? Veja o baiano falando, o sotaque do baiano falando. Veja só. Veja só. Veja só a ignorância do ser humano como é que é. Veja a ignorância do ser humano como é que é. Cada pessoa tem seu sotaque. Os paulistanos falam como? Veja só. Veja como é a ignorância. O ai, trem, né? Os mineiros falam. Veja a fala dos mineiros aí, que eu vou colocar aqui pra vocês os mineiros falando. Se eu colocar o baiano falando aqui, como é que eles falam? Ou não é verdade? Os paulistas. Como é que os paulistas falam? Ou não é verdade? Veja a ignorância do cidadão. Depois que ele sumiu aí eu falo. Veja a ignorância do cidadão. Tu é pernambucano, tu não sabe falar. Tu é pernambucano, tu não sabe falar. Vê só. Aí eu, 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 eu sou aqui. Eu defendo o povo de limoeiro, pernambucano. Sou pernambucano e defendo o meu povo. Eu não vou chegar aqui pra dar uma de polo e grota aqui. Olha, quem está aqui? É Eric? É, eu sei. Não, não. Eu sou quem eu sou. Por isso que eu tenho essa quantidade de inscritos aqui nos meus canais. Tem um que vai pra 160 mil pessoas. Esse que está com mais de 60 mil pessoas. Outro que vai pra 4 mil pessoas. Outro canal que vai pra 7 mil pessoas. Me acompanha por quê? Preconceito com o nordestino. Por que vocês me acompanham aqui? Por causa disso, da minha identidade. Isso é minha identidade, jumento espiritual. Tu não entende, não. Isso é minha identidade. Eu não estou aqui preocupado, não, de falar bonito, não. Eu quero falar a verdade. Quero falar a verdade do jeito que eu sou, do meu povo aqui. Pra todo mundo saber que eu sou nordestino. É, eu quero, quando eu falar aqui, o povo diga assim. Ela é pernambucano, ela é nordestino. É isso que eu quero. Eu tenho orgulho do meu nordeste aqui, do povo do meu nordeste, rapaz. Eu tenho orgulho do povo do meu nordeste. Ou não é verdade? É. Agora, quem sabe falar é tu. Não é quem sabe falar é tu. Mostra um vídeo teu aí, trazendo a verdade pras pessoas, orando pelas pessoas, ajudando as pessoas. Entendeu? Deixa eu passar isso aí pra não dar muito mal pra ele. Estou respondendo aqui. Se eu sou pernambucano, sou do interior, eu sou matuto e pernambucano, eu vou falar como? Eu vou falar como, irmão? Eu vou chegar aqui pra querer falar bonito. É pros outros, é. É. É não. Eu tenho que falar desse jeito mesmo. Pra todo mundo saber que eu sou do nordeste. Sou nordestino mesmo. É um ignorante, meu irmão. É muita ignorância. Porque se você vê os baianos falando, né? Os baianos falando, o povo aí mineiro falando. Aí como o mineiro fala, ouço, é porque o mineiro não sabe falar. Meu irmão, é indolente, é ignorante. Inguindolante. Até em inglês eu falo, jumentos espirituais. Jumentos espirituais. Jumento espiritual. Viu, jumento? Sou do Pernambuco, jumento. Aí eu tenho que falar assim mesmo, pro povo saber. Isso é minha identidade, viu? Meu sotaque é esse mesmo, viu, filho? Cada coisa, viu, irmão? É muita ignorância, velho. Eita, meu Deus. Eu sou pernambucano, eu tenho que falar como carioca. Ô, boa noite. Ô, boa noite. Como é que tá, meu irmão? Alô, seu carioca. Tô carioca. Como é que tá as coisas, velho? Tão gostando da live? Ô, meu irmão, velho. Que isso, carioca? Tá gostando da live, carioca? Tá gostando da live, carioca? Como é que tá essa parada, velho? Ô, louco, meu irmão, que parada, carioca? Que parada? Ô, mangoloide espiritual. Eu sou de Pernambuco, então eu tenho que falar do jeito que o povo fala. Se eu nascesse no Rio de Janeiro, eu ia falar do jeito que o povo lá. Se eu nascesse na Bahia, eu ia falar igual o povo lá. O sotaque era igual. Mineiro era igual o povo mineiro. Mas como eu nasci em Pernambuco, meu sotaque tem que ser aqui do povo pernambucano. Pernambuco, usa a massa cinzenta do cérebro, pelo amor de Deus. Para de passar vergonha. Ei, tá verdade, José? Vamos continuar aqui? Cada um. Então fala com a senhora, aí eu vou cair lá do urixto do Ricardo. Entendeu? E quando ela diz, Deus me disse que vai fazer não sei o que na China. Deus me disse. Não disse nada. Deus não disse nada pra nem Zeus. Quanto mais Deus. Por isso que ela tem um panteão, né? Ela tem aí, você pega aí... Não, aliás, ela criou a própria mitologia. É, meu rei. É, é. Na Dierniana. A mitologia na Dierniana, tá? Então, você tem a mitologia grega, você tem a mitologia nórdica. Você tem... Você tem... Gente, rapidinho aqui, porque é o pessoal que tá me... Tá me mandando mensagem aqui com relação ao podcast, tá? É. Amém, meu irmão? Isso aí, louco. Ô, Paty, eu tô em live. Eu entendi isso. Eu entendi isso aí, entendeu? Eu entendi. Que ele veio querer preconceito com o povo pernambucano. Isso é ignorância, sabe nada não. Perturbado. Perturbado. Ué, aí passou vergonha aí na live, saiu. Pô, barriou a lenda dele na live e saiu daí, é passando vergonha. Eu tô em live aqui, fala com o Dori. Eu tô em live e depois eu entrei em contato, tá bem? Tá, obrigado. E aí, é o professor Dorival, que eu fiquei de fazer com ele aqui o podcast amanhã, tá bem? Marquei pra amanhã, domingo. Então, vamos lá, gente. Então, você tem aí a mitologia grega, a mitologia nórdica, a mitologia egípcia, a mitologia africana. E você tem a mitologia nadirniana. Ela criou aí, ela tem o seu próprio Deus, os seus anjos. E esse Deus que ela criou, esse Jesus credo que ela criou também, é, esse Jesus credo é, é o que vai na casa dela todo dia. Ela diz que Jesus vai na casa dela todo dia conversar com ela. Então, é o Jesus credo. Não é o Jesus Cristo, é o Jesus credo. Esse Jesus credo dela, parece que é surpreendido por tudo, né? Fica nervoso. Ai, o homem, ai, se escabelando, arrancando a barba. Gente é coisa. Então, Deus não fala nada com essa senhora, conforme ela diz. Vamos lá. E vocês lembram que nós colocamos, tem aproximadamente quase dois anos, que nós colocamos um vídeo aí no ar, está aí disponível ainda no canal, que Deus iria destruir a China e a Índia e outros países também, por causa da idolatria dos seus ídolos mudos. Mas a China, o Senhor me revelou o pecado. Me revelou o pecado de várias nações, não é? Que ele vai entrar, está entrando em juízo, através das águas e dos terremotos, de maremotos, ele vai entrar em juízo com a terra, está entrando já. E ele me dizia que a China, o pecado deles é prender os cristões. Olha, o senhor, eu vou ensinar, já que a senhora agora é bispa, né? Não é cristões, cristãos, está bom? Não são os cristões. Então, vamos lá. Deus não falou nada com essa senhora e ela fala parecendo, sabe o quê? Ela fala parecendo... É pecado é agora. Só existe esse tipo de situação agora, nessa época. Como se nunca tivesse existido e sempre existiu. Eu não sei se vocês sabem, mas o Adolf Hitler, o austríaco lá do bigodinho, ele sofreu 15 atentados, 15, e sobreviveu aos 15. Sobreviveu aos 15. Dentre eles, a Operação Valkyria. Quem não assistiu o filme com o Tom Cruise? O Tom Cruise? Acho que no HBO ou me parece que no Prime, não lembro. É no HBO ou no Prime, tem o filme As Valkyrias. Ou melhor, As Valkyrias é o livro do... Oi, gente, do Paulo Coelho. É Operação Valkyria. Operação Valkyria. Gente, deixa eu tirar aqui o som, senão vai ficar me atrapalhando. Deixa o likezinho aí, meus irmãos. Quem puder aí, deixa o likezinho aí para nos ajudar, viu? Se você não deu o like, deixa o like aí. O like é grátis. Dê o likezinho aí, bota o dedinho para cima lá. Vai lá. Operação Valkyria, tá? Então foram 15 atentados que um deles, o Adolf Hitler, poderia ter tido a sua vida ceifada ali. Não foi. 15 atentados. E ele fez o estrago que fez juntamente ali com o Goebel, o seu ministro da propaganda. E com o... Vai lá. Que é o Yosef Goebel e o Himmler e toda a sua corja, todos os seus vassalos, tá? Ele poderia ter evitado tudo aquilo que aconteceu. Mas e aí agora? E aí agora? Então, todo o tempo, se você pegar a história... Quem assistiu aí Apocalíptos de Mel Gibson? Uma tribo invadia a outra. Os próprios celtas na América Central que invadiam outras civilizações, outras tribos e dizimavam ali, pegavam as mulheres. Sempre existiu isso. O ser humano, ele sempre foi bárbaro. O ser humano. Fica todo mundo quietinho, enquanto a fome não chega, a miséria não chega, tá? Mas quando eles querem promover alguma coisa, quem está lá em cima, eles criam e traz o caos. E depois eles mesmos... Eu vou deixar isso para lá, tá? Senão eu vou me empolgar aqui e vou falar até demais para essa live. Vamos lá. E assassinatos em massa por debaixo de sete capas. E o senhor me dizia assim, essa saga maligna vai acabar. Ou varrerei a China do mapa mundi. Deus falando, viu? Isso é Deus falando, viu? É, é... Isso é Deus falando. Ou varrerei a China do mapa mundi. Deus falando, viu? Vende na farmácia aí, viu, irmã Maria? Viu? Vá lá, olha aí. Pastor Eric, aquele remédio, Campbell, e se vende em farmácia, vende sim, cápsula, viu? E serve do mesmo jeito. Aí você toma duas cápsulas por dia. Depois do almoço. Procure na farmácia, em cápsula, viu? Que tem na farmácia. Que mentira. Que Deus não falou nada disso para ela. Vai varrer a China do mapa mundi. Meu Deus do céu. Essa senhora não conhece nada. Nada de história, nada de geografia, nada de geomorfologia, nada de geopolítica, nada vezes nada. Piorou na Bíblia. Aí ela diz, Deus me disse que houve... E por que, venha cá, por que Deus não falou para ela antes das coisas que aconteceram? Já que Deus conversa tanto com ela, por que não falou para ela do que iria acontecer no Rio Grande do Sul, antes de ter acontecido? Para dizer, olha, eu vou fazer isso porque eu vou estar punindo. Olha, eu vou estourar as represas lá no Líbano. Foi na Líbano, não é? Foi no Líbano, alguém me lembre aí? E vou ceifar a vida lá de mais de 11 mil pessoas. Por que isso? Por que aquilo? Ela fala depois que acontece. É, profetiza do passado. Ela profetiza o que já aconteceu. É, sim. Profetiza aquilo que ela vê no Google. Que ela lê nas notícias. Ela é, vocês devem ter visto aí na internet. Tipo assim, Deus me falou e vocês viram na internet. Ela viu na internet também. Ou alguém viu e falou para ela. Atenção, minha senhora. Só uma pessoa realmente... Não. Tem que ser uma pessoa bocó, abestada, me perdoem as expressões, para confiar no que essa senhora diz e acreditar. Deus não falou nada com ela. Vamos lá. Glória a Deus. Irmão, irmão, irmão. Olha, é uma benção de Deus. Deixa eu dizer um negócio aqui a vocês. Olha, olha, só você. Olha, irmão. Ei, irmão. Eu vi um comentário aí. Eu vi um comentário aí que dizia assim. Vê só. Porque eu não quis botar aqui na tela, não. Mas agora eu vou comentar. Vê só. Veja só o comentário que dizia. Não foi eu que me inscrevi nesse canal. Me inscreveram aqui. Olha só. Não foi eu que me inscrevi nesse canal. Me inscreveram aqui. Rapaz, o YouTube agora está escrevendo as pessoas no canal. Agora, sem a pessoa se inscrever. Rapaz, que maravilha agora, né? O YouTube escreve a pessoa no canal sem a pessoa se inscrever, né? Meu irmão. Está vendo aí? Que maravilha agora, viu? Não, não me inscrevi no seu canal, não. Me inscreveram aqui. Foi que me inscreveram. Rapaz, que coisa maravilhosa, né, irmão? Que benção. Agora a gente vai ganhar inscrito. O YouTube está escrevendo as pessoas. Sem as pessoas se inscrever. Agora a gente ganha muitos inscritos agora, né? Que pode escrever, né, Lucas? Pode escrever, pode escrever. Vamos orar pelos inocentes, pelas crianças, né? Para que Deus venha poupar este povo inocente que não tem nada a ver com o que o governo faz lá. Ah, o Deus, agora ela diz que Deus é injusto, é miseravão. Deus é, é. Deus dirige o caveirão. Vamos lá. Vamos orar para Deus poupar as crianças, as pessoas inocentes, né? Deus está matando todo mundo aí. Vamos pedir a Deus. Vamos orar para Deus parar com isso? Que poupe pelo... Quem mais sofre, minha senhora? São os inocentes. A senhora não sabe disso, não? É verdade. A senhora não sabe que qualquer catástrofe, qualquer cataclisma, qualquer abalo sísmico, qualquer coisa que acontece... São os pobres que sofrem. Crianças, idosos, pessoas com baixo poder aquisitivo, em situação de vulnerabilidade social. Agora está, sim. São essas as que mais sofrem. Em qualquer coisa que aconteça. Quando o país, um governo, que na verdade é o desgoverno, faz qualquer tipo de coisa que quebra a economia do país, quem vai pagar é o povo. É o povo que vai ter que pagar mais impostos. O pobre, o povo pobre. Vai ter que pagar a conta. Está certo? É. É desse jeito. É sério mesmo. Irmão, nessas coisas aí, só quem sofre mais é os inocentes, né? Essas coisas que acontecem mesmo. Só quem sofre mais é os inocentes, né, irmão? Quem tem dinheiro, vai para um lado, vai para o outro, né? Não é ou não é? Quem tem dinheiro... Amém, meu querido. Obrigado aí, Wagner. Quem tem dinheiro, vai para o lado, vai para o outro, né? E quem não tem, meu irmão, é só sofrimento mesmo. É para Deus poupar as crianças. Quer dizer, Deus vai acabar com as crianças, vai acabar com os idosos, os inocentes, e ela vai orar para Deus não fazer. Epa, faça isso não. O senhor está pensando que é o quê? É baigão? É? Mata tudo? Não. Vamos orar para ele parar com isso. Ô, minha irmãzinha, aí eu vou estar aqui perdendo meu tempo com você, não vou comentar não. Eu vou só... Pare com isso, em nome de Jesus. Oxe, meu pai do céu. Ele está querendo discutir, meu irmão. A live está tão maravilhosa aqui, pelo amor de Deus, oxe, eu vou estar perdendo meu tempo para estar discutindo com ninguém, rapaz. Oxe. Não é fogo. A live tão maravilhosa, oxe, meu Deus do céu. Tenha atenção não, viu? Ele poupa, ele não sabe o que está fazendo, não é? Vamos poupar as criancinhas. Ô, gentileza. Vamos lá. E o senhor disse, enquanto eles não soltarem os meus filhos e minhas filhas que estão presas, eu não vou cessar de castigar a China. O meu... Esse Deus que ela criou é louco. O Deus que ela criou é maluco. Pensem vocês. Deus vai matar crianças, idosos, pessoas inocentes, para soltar os deles que estão lá presos. Não era mais fácil abrir as celas? Não era mais fácil deixar os guardas cegos? Não era mais fácil fazer como fez com o Felipe? Hã? É. Fazer, sair do... Como fez com o Elias? Como fez com o Enoque? Mas não. Deus precisa acabar com todo mundo, criança, gente inocente, idosos, acabar, até que o governo chinês, segundo ela, acorde e libere os cristãos que estão... Essa senhora não sabe nem a China, não sabe nem o tamanho da China. Ela pensa que a China é um bairro que vende esses produtos, né? Celular. Ela pensa que a China é um bairro. É na mente dela. Senhora Nadir, senhora Nadir, vai estudar, minha filha. A senhora diz que agora é bispa. Boa noite a todo mundo, tá chegando aí, meus amados. Deus abençoe, viu? A senhora agora é bispa. Cada um de vocês aí. É promovida por Deus. A bispa, segundo ela. Ah, vamos lá, gente. Vamos lá. Os filhos estão presos em situações, até mesmo de escravatura nas prisões, a qual eles foram lançados lá na China e em outros países que não aceitam também o cristianismo. O senhor disse que não vai parar de castigar a China com as águas, com os terremotos. E também me mostrou enviando animais peçonhentos, animais predadores contra os chineses. Haja animal peçonhento, minha filha, que a China não é um bairro como a senhora está pensando, não. A China é um país gigantesco, tá, senhora? Não sabe de nada essa inocente, né? Agora, gente como ela acredita, porque para acreditar nela tem que ser igual a ela, não conhecer nada também, nada de nada, tá? Repito, Deus vai, Deus vai matar, usando aqui de metáfora, vai matar o boi para acabar com os carrapatos. É, Deus vai matar o boi para acabar com os carrapatos. Teria outra maneira de se resolver. E por que não resolve? Aí já é outra história. Repito, já é outra história, já é outra questão, que eu posso tratar em outro vídeo, tá? Mas vamos lá. ...por causa dos seus pecados. Não é o aquecimento global, me dizia o senhor. Eles pensam, minha serva, me disse o senhor, que é o aquecimento global, mas não é. Não é. É a minha mão sobre as águas e me revelava esta mensagem aqui de Jeremias, vamos ler junto. No capítulo 10, glória a Deus, versículo 10, o senhor me dava essa palavra por revelação dele. Mas o senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. O senhor está, estava a me dizer. Obrigado, Aline. Obrigado, Aline. Deus te abençoe, em nome de Jesus, né? Eu acho que todos vocês aqui, quando Cristo criou eu e você, fez você com identidade. Primeira coisa que você, na sua vida, irmão, primeira coisa, não queira ser quem você não é. Se você for tentar ser quem você não é, você está usando sua capa e você está perdendo a sua identidade. Então, seja quem Deus fez, seja quem você é de verdade. Agradando ou não, você é aquilo. Que nem Pedro. Pedro era daquele jeito. Andava com Jesus, mas era daquele jeito. E Deus se agradava da sinceridade dele. Então, eu, você, cada um de nós temos uma identidade e a gente não pode perder essa identidade. Essa é sua marca. Para onde você chegar, você marcar. Aquela ali é tal pessoa. Aquela ali é tal pessoa. Mas se você for querer imitar o próximo, aonde você chega, o povo diz, olha, esse cara aí quer imitar a outra pessoa. Que nem eu postei hoje no meu canal lá, meu poiva e minha poiva, o nome do canal lá, meu poiva e minha poiva, eu postei lá no canal lá, postei lá no canal lá, um rapaz, pregador, pastor, querendo imitar o pastor Júnior Trovão. Aí, ele postando o vídeo dele, pregando a palavra, o povo está lá embaixo, não está nem olhando para a palavra, está dizendo, para de imitar o pastor Júnior Trovão. Para de imitar o pastor Júnior Trovão. Acaba com a identidade da pessoa, entendeu? A pessoa tem que ser quem é mesmo, rapaz. For falar errado, fala errado, for falar certo, fala certo. E assim, pronto, e ponto final. Acabou-se. Pelo menos você não está enganando as pessoas. Você não está enganando as pessoas, você está sendo que você é de verdade. E isso agrada a Deus, a sua sinceridade. Simples assim. Aí as pessoas, para querer agradar, quer falar bonito, quer falar aquilo, se esconde debaixo de uma capa, e você sabe que a pessoa não é aquela pessoa ali, a pessoa é outra, completamente diferente, mas está escondida debaixo de uma capa. Debaixo de uma capa. Uma hora ou a outra, a capa vai cair. E ponto final. Ponto final. Entendeu? Apenas isso. É isso que eu penso, entendeu? É desse jeitinho. Vamos continuar aqui. As nações estão sofrendo agora com as águas, com o terremoto, estão enquadradas dentro desse versículo. Ô, ô, senhora, já que a senhora não lê, não estuda, a senhora, né? Isso já estava sendo dito há muito tempo. E essas coisas que estão acontecendo hoje no nosso planeta iriam acontecer. Amém, professora Rúbia? Há muito tempo que isso acontece. Eu estava ainda na faculdade, quando, no debate lá com o professor de educação ambiental, o Alexandre, doutor, doutor Alexandre Schiavetti, ele disse que a Terra, na verdade, está no processo, indo para uma nova era glacial. Ou seja, ele estava indo na contramão dos climatologistas. que já naquela época diziam que a Terra estava aquecendo. E nós estamos vendo esse fenômeno do aquecimento. Em Cuiabá, por exemplo, hoje estava a previsão de 41 graus em Cuiabá. Todo mundo está sentindo. Aqui no Brasil, em muitas regiões, nós praticamente não tivemos inverno. Na própria Itália, embora seja verão, na Europa, hemisfério norte, mas muitos lugares com o verão muito mais quente do que de costume. Então, essa bola, senhora, do aquecimento global, já tinha sido cantada há muito tempo. Então, não venha com essa historinha de que é a mão de Deus, porque a China tem um negócio com a China, que eu vou te contar, viu? E o anjo que ela tem, que anda com ela, é chinês. Vamos lá. É incrível, né? É esse versículo aqui. Jeremias 10, 10 está se cumprindo. E também os outros versículos assim. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. É que me direi. Os deuses que não fizeram o céu e a terra desaparecerão da Terra e vir debaixo deste céu. Ele fez a Terra pelo seu poder. Ele a estabeleceu o mundo com a sua sabedoria. E com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo-lhe soar a sua voz, logo há ruído de águas no céu. E somem os vapores da extremidade da Terra. E ele faz os relâmpagos para a chuva. E faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se broteceu. E não tem ciência. E vergonha-se. Todo fundidor da sua imagem de escultura. Porque a sua imagem fundida é mentira. E não é espírito nela. Vai debição, ouve-os enganos, no tempo da sua visitação. Verdade, Miki. Verdade, Miki. O que eu ia falar lá? E não tem ciência. O senhor disse que está no tempo da sua visitação. Deus dá uma paga. E eles ainda estão clamando, minha serva, aos ídolos mudos. Pronto. É o apocalipse, né? Já chegou o tempo do apocalipse. É, que eles estão clamando aos ídolos mudos. Aí Deus agora está mandando raios. Porque ela gosta muito de um raio, né? Está mandando raios aí, aquecendo tudo. Para o povo parar de pecar. Para a China parar, libertar os cristãos. Aí Deus está... Vamos lá. Aos seus ídolos, mas os seus ídolos não podem com as minhas águas. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu estou chamando as águas sobre a terra. E ele disse, não mais destruirei a terra com dilúvio, mas nunca deixarei de lembrar ao homem do dilúvio através das enchentes. Eu prometi não destruir a terra com água, mas não deixarei de lembrar ao homem. Irmão, irmão, olha, eu sempre digo aqui, os profetas, a previsão de tempo. Tem os profetas, a previsão de tempo? Profetas, a previsão de tempo. Quando chega o inverno, amém, irmã Marivane? Deus lhe abençoe. Quando chega o inverno, eles dizem que Deus mostrou que vai vir chuva. Entendeu? Os profetas aqui é assim. Os profetas aqui é assim. Chegou o inverno. Sim, diz o senhor dos exércitos. Deus me deu uma visão, irmão. Deus me deu uma visão. Está vindo chuva, viu? Está vindo chuva. Deus me falou. Por esses dias aí, vai chover e muito. Vai alagar muito, vai ser um alagamento. Deus me mostrou, irmão. Passou o inverno. Passou o inverno. Chegou no verão. Deus está me dizendo, irmão. Vai ser quente, viu? Uma quentura muito grande, mormaço. Deus me revelou, Deus me revelou. Aí virou o ano. Aí no outro ano, olha os meses preferidos dos profetas a profetizar. Junho, julho. Eles começam desse tempo. Junho, julho, agosto. Veja aí. E vão-se embora. Veja se não é. Junho, junho, agosto, setembro. Até o final do ano. Esse é o mês preferido dele. Dificilmente você vai ver uma profecia aí para janeiro. Dificilmente você vai ver uma profecia para janeiro. Você vai ver profecia para o mês de junho, julho, agosto, setembro. Meu irmão, eu estou sendo sincero, meu irmão. Diante do Espírito Santo, pelo amor de Deus. A gente trabalha aqui há mais de dois anos aqui. E a gente acompanha essas profecias tudinho aqui. A gente já sabe o padrão. Qual o padrão? Coisa ruim. Por que coisa ruim? Porque coisa ruim sempre vai acontecer. Se secar um hospital agora, tirar todo mundo dentro, eu venho aqui e dou uma profecia. Pessoas vão ser internadas no hospital. Amanhã ou depois, pessoas vão ficar doentes e vai para lá. Agora eu quero ver, profetizar as pessoas que estão no hospital ficar boa e sair de lá. Entendeu? Aí eu quero ver. Você não percebe não que as profecias são sempre de coisa ruim. Por que coisa ruim? Porque coisa ruim sempre acontece todo ano, irmão. Agora eu quero ver, profetizar coisa boa. Olha, Deus me disse que vai sair 100 pessoas do hospital do câncer curada. Tem não. Deus me revelou que tem pessoas que vão ter câncer. Isso tem. Profeta profetizando câncer na vida das pessoas, mas não tem profeta profetizando a cura do câncer dentro dos hospitais do câncer. Tem profeta profetizando alagamento. Todo ano é a mesma conversa. Profeta profetizando alagamento. Entendeu? É. É desse jeito. Entendeu? Sempre é a mesma coisa. Irmão, faz anos que eu trabalho aqui, a gente trabalha aqui, vocês me acompanham há anos aqui. É que você tem um são atrás letrados. É. Obrigado aí, viu, irmã Marivano. Deus lhe abençoe. Irmão, faz tempo que a gente trabalha aqui. Irmão, eu digo a você, sabe qual é a profecia para 2024? Sabe qual é a profecia para 2024? No meio de junho, julho e agosto? Deus vai fazer a terra tremer. Eu estou profetizando agora. Não é o que estou falando, não. É profeta que vão vir aí falando. Que Deus... Quando começa a chegar novembro, dezembro, eles começam já a profecia para 2024. É assim. Porque coisa ruim sempre vai acontecer. Se eu vim aqui profetizar que vai acontecer um acidente, vai acontecer. Se eu vim aqui profetizar nessa live que pessoas vão ficar doentes, vai acontecer, irmão. Entendeu, irmão? Agora eu quero ver você fazer que nem Ezequiel. Chegar no vale de osso seco e você profetizar a vida. Eu quero ver você fazer que nem Elias. Chegar na casa da viúva lá, tudinho, o filho da viúva está morto. Ele dizer, Deus ressuscita e Deus ressuscitar. Eu quero ver você fazer que nem Elias. Foi lá, profetizou a morte do rei Ezequiel. Depois voltou e disse, Deus está até acrescentando mais 15 anos de vida. Por que não tem vida na boca desses homens? Por que esses profetas não falam a palavra da vida eterna? Não tem vida na palavra dele. Porque aquela que tem o Espírito Santo de Deus tem vida nas palavras dele. Tem vida nas palavras dele. Está vindo coisa ruim, mas Deus cuida dos filhos dele. É, mas não. Não tem coisa boa. Agora, para os pastores, as profecias é Deus vai te honrar, Deus vai abrir mais congregação. Para eles é assim a profecia. Ou ela falando da China vai acabar tudo. Mas ela está de olho para abrir mais igreja. Para eles, para os pastores, quando os profetas vão falar o quê? Deus vai te honrar. Deus vai te levar para pregar fora do Brasil, em todo canto. Deus vai te levar para tal canto. Deus vai te honrar. Mas para o povo é o quê? Essas coisas aí. Olha o que ela está profetizando. Mas para a vida dela é o quê? Deus me revelou que vou abrir mais igreja. Deus me revelou que eu vou abrir outra congregação. Será que as pessoas não percebem isso daí, não, irmão? Beijo, mãe. Também lhe amo, viu? Depois eu ligo para a senhora, viu? Será que as pessoas não percebem isso, não, irmão? Em nome de Jesus Cristo? Pelo amor de Deus, irmão. É sempre a mesma coisa. Sempre a mesma conversa. Toda hora, a mesma ladainha. Todo ano, esses caras estão aí. Todo ano, esses profetas estão aí. A mesma conversa. Todo ano. E você já notou? Você já notou que eles perceberam que o público brasileiro, o povo brasileiro gosta de profecia. Tem profeta de fora do Brasil profetizando para o Brasil? Profeta que mora fora do Brasil profetizando para o Brasil. Vocês já notaram isso? Cara de fora, mas está profetizando para o Brasil. Por que ele não profetiza para onde ele mora? Vem profetizar para o Brasil. Veja só o nível do povo brasileiro. Gosta tanto de profecia que até as pessoas lá de fora ficam profetizando. Agora, dificilmente tu vê um profeta do Brasil profetizando para os Estados Unidos, para a Alemanha, para esses cantos. Mas o povo de lá, de vez em quando tem um aqui. De vez em quando tem um aqui profetizando. É profetizando para o Brasil. É inacreditável, viu, meu irmão? É. Só coisa ruim. Faz ovelhas. Por bode, é dinheiro no bolso. Viu? Do dilúvio que passou pela terra. Então, o senhor me mostrava. Escute bem, ele dizia. Eu vou ferir as nações. Com praga, com enchente, com terremotos. O senhor me dizia. Eu, senhor me dizia. Aí ela disse, baixinho, o senhor me dizia. Não dizia nada. O senhor não dizia nada para ela. É verdade. Agora, vamos lá. Até parece que as catástrofes, terremotos, catástrofes naturais, nunca existiram na terra. Parece até que não. Essa senhora não sabe que todos os dias a terra treme. É uma das características do nosso planeta. são tremores de terra em vários lugares. Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Mas a terra é assim. Inclusive, hoje, os continentes que nós temos, continente europeu, continente africano, continente americano, os continentes, eles foram formados, segundo, inclusive, geólogos, eles foram formados por conta... Eu vou ler aqui o comentário de Ricardo, porque o Ricardo vai mandar eu ler o comentário dele. Então, eu vou ler logo de Ricardo, o teu comentário. Estou uma benção, viu? Irmão, com todo respeito, se eu tiver errado, vocês me incorriam, né? Eu creio em muitos pastores. Eu creio que muitos pastores não estão nem aí para a volta de Jesus, pois ainda quer dinheiro. Verdade, Ricardo. Concordo aí com você, meu amigo. Da ruptura, digamos assim, o próprio Mar Vermelho é uma falha geológica. Então, existiu o que eles chamavam de Pangeia, um supercontinente. E, com esse tremor, foi rachado ali, os pedaços divididos, e com a deriva continental, esses continentes. Tanto que o nosso continente, aqui, sul-americano, a nossa placa, estamos em cima de uma placa tectônica, chamada Placa Sul-Americana. O incrível é que a maioria do povo brasileiro é cristão, mas Deus só está irado com o Brasil. Deus não fica irado com a Coreia do Norte, né? Deus não se ira, não, com esses outros países, não. É só com o Brasil. É só com o Brasil. Mas, rapaz, é o povo... Olha, olha, é o povo... Deus está irado! E eu com prapo de cuscui. Deus está irado com vocês. E eu estou aqui, ó, com o prato de cuscui. Deus está irado! E eu aqui, com o prato de cuscui dentro de casa. Dando glória a Deus e aleluia. Olha, Deus vai te pegar, viu? E eu estou aqui, ó, com o meu pratinho de cuscui, com o meu cafezinho. Deus vai acabar contigo agora. E eu estou aqui, ó. Um galetinho, um guaraná gelado, um suquinho. Deus vai acabar contigo. Na praia, comendo um peixinho assado. Deus vai pegar agora, viu? É agora que Deus vai fazer. E eu num caldinho na praia com o meu filho. Caldinho na praia com o meu filho. Deus já está dizendo que está vindo agora. E eu estou lá, uma galinha guisada na casa da minha mãe. Não corra não, viu? Esse é o último ano. E eu estou lá. Mãe, faça uma feijoada aí. Vamos comer. Quiabada, machichada. Deus vai acabar contigo agora. E eu, uma pizza bem maravilhosa. É assim. Cada profecia que eu recebo de maldição, eu trago comida para dentro da minha casa, me alimento e brinco. Sabe por quê, irmão? Porque a minha vida e a tua vida está debaixo da mão de Deus. Tu só vai partir no dia que Ele quiser. Deus não vai adiantar o processo, nem vai atrasar. É no dia que Ele quiser. Para que tu está aí preocupado? A palavra do Senhor disse para a gente que não está ansioso, nem preocupado com o que vão comer amanhã, do que vai acontecer. Meu negócio com Deus é hoje, rapaz. Meu negócio com Deus é hoje. Deus já está irado com o Brasil. Deus está irado com o Brasil, eu estou dentro do restaurante e almoçando. Deus está irado com o Brasil, eu estou fazendo uma feijoada para comer. Deus está irado com o Brasil, é sério, é assim que funciona. Minha vida é essa. se pensar que vai profetizar essas coisas aí eu vou ficar apavorado, está apavorado de quê? Apavorado de quê? Que a minha vida e a tua vida pertencem a Deus. Eu encho o bucho, pronto, se Deus me levar agora eu vou de barriga cheia. Se Deus me levar agora eu já vou de barriga cheia. É assim que funciona, irmão, vocês estão aperreados com isso aqui. Vá orar, quem lhe faz, quem lhe faz, quem lhe faz, quem lhe faz, Elias come, dorme. Deus dizia a Elias, Elias, olha a comida aí, comeu, agora vá dormir. Era Deus com Elias, coma Elias, agora durma, viu? Comeu, descanse. É assim que eu faço. Deus vai acabar com o quê? É com tudo. É agora que Deus está vindo. Aí eu digo, alô, dá para trazer uma pizza aí? Dá? Uma pizza? Traga uma pizza aí. Vai acabar, meu irmão. Ele falou comigo em nome de Jesus. Aí o profeta diz que Deus vai acabar com tudo e o profeta no outro dia está procurando apartamento para comprar. O profeta diz que Deus vai acabar com tudo, que Jesus está voltando, no outro dia está comprando fazenda. É, o profeta, é, Deus vai acabar com tudo, mas mande seu Pix. Deus vai acabar com tudo, deposita aqui seu Pix. Deus vai acabar com tudo, toma um envelope. Deus vai acabar com tudo, mas eu estou comprando Ferrari com dinheiro do Disney e oferta. Deus vai acabar com tudo e eu estou comprando fazenda com dinheiro do Disney e oferta. Deus vai acabar contigo, com tudo, e eu estou viajando para a Itália, tomando café na Itália, que nem a missionária aí. Tomando café na Itália. Alô, povo brasileiro, estou aqui na Itália tomando cafezinho. Mas Jesus está voltando. Jesus está voltando, viu? É sete mil, dez mil reais uma hora de pregação, porque papai está voltando e ele mandou pregar o Evangelho. Desse jeito. Quem estava... É preocupado que a volta de Jesus tudo doido atrás de dinheiro. Jesus está voltando, mas para pregar é dez mil. Jesus está voltando, mas para louvar é trinta. Jesus está voltando, mas para pregar a palavra é quarenta mil. Jesus está voltando, mas o Rolex que eu uso com dinheiro de dez mil e oferta é cento e cinquenta mil reais. mas Jesus está voltando. Pelo amor de Deus, irmão. Em nome de... Eu estou mentindo aqui, é? Eu estou mentindo, é? E o povo... Meu Deus do céu. Nossa. Olha, meu Deus do céu. Olha, meu Deus do céu. Meu irmão, vai descansar no Senhor, vai. Vai descansar no Senhor em nome de Jesus Cristo. Vai viver a tua vida. Vai curtir a tua vida enquanto é tempo. Vai curtir a tua vida enquanto tu está aqui na terra. Pega teu filho, pega tua esposa, pega tua família. Vai curtir a tua vida, rapaz. Se alegra. Se alegra no Senhor Jesus Cristo. Vai viver em paz. Tua vida está na mão de Deus. Para de apavoração. Para de ficar apavorada com essas profecias aí. Pelo amor de Deus, irmão. Oxe. É sério que tem de pessoas entrando até em depressão por causa dessas profecias aí? Ela se distancia do continente africano, da placa africana, três centímetros por ano. se afastando. Estamos na chamada deriva continental. Então, a terra ainda treme até hoje em vários lugares e vai continuar tremendo. Sempre foi assim. Vulcões entrando em erupção, terremotos, secas absurdas. Quem não lembra disso? Vários lugares que já teve secas aqui do Nordeste, enchentes em vários lugares. Agora, Deus resolve, segundo essa senhora, fazer isso agora por conta. Não, eu vou dar um corretivo agora. Por gentileza. Tudo isso para no final dizer que ela foi promovida a bispa. dizia. E eu falei, meu Deus, e o Rio Grande do Sul? Na hora que o senhor estava falando, estas coisas a mim, eu disse, e o Rio Grande do Sul? O senhor disse, o pecado deles é o infanticídio, o infanticídio, os maltratos às crianças, escondido por debaixo do pano. E o número de abortos é muito alto no Rio Grande do Sul. E eu vou ferir. E a feitiçaria, me dizia o senhor. Não pense, minha serva, que é em outro estado que está a grande... Mentira dessa senhora, Deus não falou nada com ela. Primeiro que não é o Rio Grande... Ela está botando o Rio Grande do Sul, como eu disse no início, como uma cidade. algumas cidades do Rio Grande do Sul. Porque se fosse por acaso a mão de Deus, que não é, porque esse não é o modus operandi de Deus, e é o Rio Grande do Sul, teria atingido todo o Rio Grande do Sul, principalmente a parte elitizada. E graças a Deus não aconteceu que não aconteça com ninguém. Agora Deus vai pegar cidades rurais com pessoas simples, crianças, idosos, pessoas inocentes, trabalhadoras, vai destruir para castigar todo o estado do Rio Grande do Sul. Prova que essa senhora mente, que não tem compaixão, que não tem nada, não sente nada pelas vítimas. Ela quer se promover, dizendo que Deus falou com ela e Deus não falou nada. Ou essa senhora é uma mitomaníaca, é aquela pessoa que mente tanto que ela nem percebe que está mentindo e acredita na própria mentira. Ou não sei o que dizer. Porque Deus não falou nada com essa senhora, absolutamente nada. Aí ela pega o povo gaúcho, ao invés de se solidarizar com o povo gaúcho, aqueles que foram atingidos, mente dizendo que Deus falou para ela que mandou a chuva lá, matou essas pessoas, essas crianças, esses idosos, essas pessoas inocentes, trabalhadoras, jovens, adolescentes, destruiu tudo nessas pequenas cidades, cidades até rurais, de poucos habitantes, simplesmente para castigar todo o estado do Rio Grande do Sul. Olha que coisão. Vamos lá. O Rio Grande do Sul está pior do que a Bahia e alguns estados brasileiros que aderem à feitiçaria. Só disse que a feitiçaria lá está no extremo. E a pessoa, se Deus resolvesse destruir Santo André só porque a senhora mente desse jeito, usando o nome dele, graças a Deus que não. Graças a Deus que não. É, eita, é isso mesmo. Porque eu quero ver até quando a senhora vai mentir usando o nome de Deus. Até quando? Vamos lá. E fede, cheira mal nas narinas dele. E ele vai castigar muitíssimo o Rio Grande do Sul por causa do infanticídio por debaixo de Sete Capas. Abortos e feitiçaria é o pecado do Rio Grande do Sul. Na Turquia, o senhor mostrou que é o maltrato das mulheres e eles surram as suas crianças até a morte, me disse o senhor. Muitas crianças morrem por levar as surras pesadas de seus pais. Para eles é uma coisa normal. E o senhor disse, tirarei os seus filhos deles, levarei para o meu reino. não são dignos de ser pais nem mães na Turquia. e ele disse, vou ferir também os países de língua árabe. Vou deixar poucos árabes na terra. Vão ser poucos que vão sobreviver. Vou ferir com água, vendavais, com... Irmão, eu acho interessante que é só assim, né? E aí? A boca deles é assim, né? Vou ferir. Deus me diz, vai ferir. Aí Jesus Cristo diz assim, em meu nome curarão os enfermos. Por que vocês não fazem isso, rapaz? O que Jesus mandou fazer com tanta unção que vocês têm? Jesus é em meu nome, curarão os enfermos. Por que não tem isso daí? Me diga aí, eu queria saber. Foi Jesus que falou. Foi Jesus que falou, em meu nome curarão os enfermos. Por que não tem essa profecia aí? Hoje eu me acordei, Jesus colocou no meu coração. Eu vou sair orando pelos enfermos e curando eles. É, é... Venha só. Não, meu dedo tá curativo não, meu amigo. Entendeu? Não tem. Ou não é verdade? Ou não é verdade? É na palavra. Jesus disse, em meu nome, curarão enfermos, expulsarão inimigos. Por que essas pessoas não se acordam de manhã e dizem, olha, hoje Deus colocou no meu coração pra eu ir orar pelas pessoas que estavam enfermos e curar elas? Vou curar as pessoas que estão enfermos agora. Fazer o que Jesus mandou fazer? Não. Deus me disse que vai destruir. E Jesus dizendo, eu vim pra estar vida e vida com abundância. Deus me disse que eu vou acabar com tudo. E Jesus tá lá. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Olha, Jesus disse que ia acabar com tudo. Aí Jesus disse, levanta e anda. Eu vim, Jesus vai acabar com tudo. Aí Jesus diz, Lázaro, sai para fora. olha Jesus Cristo e olha isso. Por que que eu sirvo a Deus se eu sou gentil? Eu vou pregar o que Jesus me ensinou. Eu vou pregar o que Jesus me ensinou. Fazer o que Jesus mandou eu fazer. É isso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que fazer. No Velho Testamento, Deus mandou Davi jogar pedra. Davi jogou a pedra no gigante. No Novo Testamento, Jesus Cristo disse, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. É desse jeito. Mas não tem isso daí. Não tem. Entendeu? É só coisa ruim. Por quê? Porque coisa ruim acontece. Mas por que não profetiza que as pessoas que estão lá no hospital vão ficar curadas e vão sair de lá? Não. Agora profetiza que mais pessoas vão entrar lá. Porque as coisas ruins é mais fácil. Profecia de coisa ruim acontece. Profecia de coisa ruim acontece. Pode profetizar o que for que vai acontecer. Agora eu quero ver no meio de vago de osso seco tu profetizar a vida onde tem morte. Aí eu quero ver que vocês são profetas mesmo fazer isso. Saiu aqui na palavra de terremotos. Essa senhora não conhece nada de história nem bíblica. Ela não conhece o mundo árabe. Não conhece nada sobre os árabes. Ela nem sabe para que lado fica. É, Claudio. E ela não sabe que a existência se Deus não quisesse o povo árabe seria muito fácil. Já que estamos falando de Bíblia e ela diz conhecer que ela não conhece nada de Bíblia ela não sabe que o povo árabe são, é, é, o povo árabe é descendente de Ismael o filho, o primeiro filho de Abraão com quem? Com Agar. E que quando Agar foi expulsa por Abraão mais amando de Sara ela deixou o menino para morrer o Ismael e se assentou também para morrer e Deus poupou a vida dela e disse que de Ismael nasceriam príncipes e aí vieram as doze tribos de Ismael que hoje constitui o povo árabe ou seja se o povo árabe existe existe porque Deus quis que o povo árabe existisse agora Deus vai sair agora trucidando todos os árabes e vai deixar pouquíssimos árabes sobre meu Deus essa senhora não sabe o que diz um abraço aí para o povo de BH e Deus abençoe meu querido Genivaldo ela não sabe o que fala é tudo baboseira da parte dela porque Deus não fala com ela coisa nenhuma vamos lá e outras pragas que Deus vai mandar e os árabes vão ficar muito poucos glória a Deus a poder contabilizá-los e o Senhor falou todos os países que estão sendo feridos por as águas que estão enviando tufão furacão ciclones tornados e eu vou ferir ainda mais diga divulgue compartilhe o que eu estou te dizendo essas profecias é onde tem escravos sexuais irmão irmão eu acho interessante que não tem profecia ela não tem profecia para esses homens aí que estão acabando com nosso país não né entendeu vê se tem vê se tem profecia para esses homens que estão acabando com nosso país aí vê se tem para os homens lá eu moro no Brasil eu estou preocupado com o povo da China é Deus está preocupado com o povo da China eu aqui no Brasil Deus está preocupado com o povo de lá vê só vendo o que a turma está fazendo aí com o nosso país aí não tem não profecia para esse povo aí não tem tem não porque não tem profecia para auto patente aí os homens de lá os homens da capa preta amém pastor agida cadê coragem que é bom coragem que é bom para profetizar para os homens de lá cadê tem coragem para profetizar para esses homens aí que estão acabando com o nosso país aí tem coragem ou não cadê cadê a corajosa de Jeová aí a bispa para profetizar para esses homens aí quero ver os profetas aqui Deus me diz Deus falou Deus falou quando o cara derrubou um bocado de canal aí olha 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 turma cadê rapaz verdade meu irmão cadê agora ah não dá não né peraí irmão peraí peraí vocês só profetizam para inocente rapaz vocês só profetizam para inocente vocês só profetizam para inocente pauta patente fica tudo caladinho fica tudo caladinho pauta patente não tem profecia não só tem profecia para inocente Deus vai pegar o povo do Rio Grande do Sul vai para lá vai para esses homens aí porque não tem eu não sou profeta eu não sou profeta né então ninguém pode cobrar isso de mim eu não sou profeta profeta é vocês aí e fala com Deus todo dia e Deus só fala de inocente pronto entrou agora na questão sexual é fetiche sempre tem que ter isso aí gente eu não me canso de dizer aqui bater na mesma tecla que Deus não falou nada com essa senhora em absoluto os países ela ainda diz que é profecia está tudo aí dito sendo noticiado porque ela não falou antes o mundo todo em paz uma brisazinha batendo daqui outra dali todo mundo comemorando a paz mundial olha nunca mais teve terremoto nunca mais teve guerra nunca mais não todo mundo em paz ela apareceu ó Deus disse que nada disso hein que vai vir aí em tal época porque quanto tempo essa senhora está aqui no YouTube falando esse tipo de coisa não falou nada sobre isso agora que está acontecendo ela disse que é profecia é depois que acontece ela vem falar que vai acontecer que isso os noticiários estão falando os cientistas estão dizendo os climatologistas estão falando e ela disse que é Deus que está falando com essa só se for Deus Google vamos lá tráfico de pessoas por isso que ele fere tantos Estados Unidos que lá tem muitos escravos sexuais nos porões e o governo não atenta para isso crianças jovens adultos sendo escravos sexuais e tem muito tráfico de pessoas para trabalho escravo você pode ver que ela sempre vai pro lado sexual vocês já analisaram que tudo a maioria dessas as coisas que ela vai de revelação de Deus ela sempre leva para o lado sexual quem já percebeu isso daí eu posso aqui no canal colocar aqui 10 15 vídeos da pastora nadique e tudo que ela foi falar ela levou para o lado sexual ela foi entregar profecia para Loleval de Almeida e Débora levou para o lado sexual ela foi entregar profecia para o nosso amigo aí o cantor Cícero Nogueira levou para o lado sexual ela foi entregar profecia para Raffney levou para o lado sexual veja só foi levar para o lado de Michael Jackson foi para o lado sexual vê se eu estou mentindo ou não é verdade a maioria das profecias dela só leva para esse lado sexual meu irmão é incrível e o senhor disse todos esses países onde tiver esse tipo de pecado eu vou fazer e qual país que não tem esse tipo de coisa minha senhora em todos os países que tiver então acabou o mundo deleta aperta o botão lá e deleta acabou porque não é tem não tem não tem não minha filha não são não são países são seres humanos meu amigão meu amigão Ailson quando acabar aqui a live a gente vai para a live de oração nós vamos apresentar sua esposa lá meu amigo vamos apresentar ela lá em nome de Jesus e a natureza humana ela é a mesma em qualquer lugar senhora não existe fronteira que fazia igual Caetano Veloso que coisa absurda vamos lá essa obra mandava arredura neles com água com vento pois é os Estados Unidos sempre tiveram furacões tufões sempre porque ali é como se fosse um corredor ela não cobra nada que ela não gasta dinheiro com passagem que ela ela vai voando né ela vai voando porque Jesus ensinou ela a voar é o processo da mandioca é boa noite também pegou pra mim não foi o processo da mandioca não foi André entendeu ela não cobra porque ela vai voando Jesus ensinou ela a voar aí ela não cobra nada não pra pregar em Fortaleza não os Estados Unidos estão ali você tem de um lado o oceano Atlântico do outro o oceano Índico então os Estados Unidos estão geograficamente numa posição em que é propício para esse tipo de fenômeno ela acha que agora os Estados Unidos com a economia do jeito que é uma nação poderosíssima economicamente falando quando diz que os Estados Unidos estão passando por recessão é porque o resto do mundo está quebrando mesmo e essa senhora falando que Deus vai mandar agora os furacões para os Estados Unidos porque lá ah senhora para aí mentira até mentira tem limite atenção meu furor nos ventos meu furor está nos ventos agora meu furor está nas águas meu furor vai ferir a terra com grandes terremotos tudo isso foi o Senhor que me passou amado e cabe a nós orar pelos inocentes os que não então vai ficar tudo flutuando porque se vem furacão vem terremoto que vem mas não é porque ela está falando não que Deus não falou nada com ela quer dizer que nós vamos orar para tirar os inocentes como? como? vai voltar no disco voador lá do Chico da Federal e vai carregar todo mundo? que coisa gente participam disso porque muitas pessoas são justas pagam também pelos injustos vamos orar ao nosso Deus que a ira de Deus o juízo dele que ele me disse está sobre as águas está sobre os ventos glória a Deus ferida a terra é o Aquamê o Deus dela agora é o Aquamê e o do vento quem é mesmo? tem o da mitologia que é mas tem aí um super herói desse aí que é esse da água é o Aquamê o Deus dela vamos lá ele diz o homem se proteceu e saiu aqui o que ele me disse né nessa palavra é Hélio é Hélio é da mitologia né mas tem um super herói aí que parece que tem o negócio dos ventos aí que eu já citei o Aquamê né porque eu poderia ter falado o Poisedon poderia ter falado é indo para a mitologia né mas no caso de super herói o dela é o Aquamê eu moro em Recife Ricardo então é o Poisedon mesmo né é o Poisedon vamos lá também aqui em Jeremias 10 a seguir glória a Deus que o homem está embrutecido e com a ciência do homem eles dizem que é o acrescimento global que o clima está assim porque eles não estão cuidando da terra e o senhor fala que eles querem se desculparem com a ciência e tudo mais mas não é o senhor disse que é o furor dele nas águas nos ventos nos terremotos e outras catástrofes que virão estar dentro do furor do senhor então vamos orar pelos inocentes e vamos continuar em oração não esqueça dos irmãos estou sempre orando é que eu não tive esses dias mais possibilidade de gravar vídeo algum houve uma conversão aqui na igreja também ontem graças a Deus e o senhor me promoveu a bispa olha mas pode me continuar chamando de pastora se quiser olha promoveu a bispa mas pode me chamar de pastora se quiser é humilde como eu disse a bispa Nadir Macedo ela é humilde ela foi promovida Deus falou vou te promover a bispa minha filha engraçado e ela disse que foi um pastor da Assembleia de Deus eu não sei que Assembleia de Deus porque Assembleia de Deus tem tudo quanto é jeito aí a três por quatro então que pastor de que Assembleia de Deus ela foi consagrada quem foi esse que teve a pachorra de consagrar essa senhora a pastora agora primeiro ela disse que Jesus tinha falado com ela que a escolheu desde o ventre da mãe para ser pastora e que depois Jesus foi botou o manto peludo nas costas dela deu para ela um cetro de ouro e derramou um líquido na cabeça dela consagrando a pastora depois ela disse que foi um pastor da do 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 vai lá da Assembleia de Deus essa e agora ela disse que teve uma convenção na igreja para ela ser reconhecida bispa e agora ela está dizendo que foi Deus ora se Deus falou com ela eu te quero bispa é mentira não é aqui para nós Deus não falou nada com ela para que ela fica preocupada com convenção ou de alguém achar que ela é ou deixa de ser ela pode me chamar de pastora se quiser mostrando que a questão é título mesmo porque para ela o que ela não entende é que bispo é a mesma coisa de presbítero dentro da igreja você pega no grego é a mesma coisa bispo presbítero e o que ela não sabe é que dentro dessa hierarquia que eles criaram dessa hierarquia eclesiástica o presbítero está abaixo dentro dessa hierarquia que eles criaram abaixo do evangelista então você tem o presbítero evangelista pastor é o presbítero pastor evangelista mesmo é mesmo eu vi aqui levantando aqui na igreja é isso é mesmo olha só ela vai ver essa live de Raphna aí ela é capaz de mudar viu ei ela vai ver essa live de Raphna aí é capaz dela querer mudar lá viu Deus levantar ela é outra coisa viu irmão ela vê essa live de Raphna aí olha não se espante se ela vier aí pra se levantar outra coisa aí viu ela vê essa live de Raphna aí ela vai ficar meu Deus Oxem peraí peraí é sério que ela quer ser ela quer estar aqui então ela vê essa live de Raphna aí ela vai ficar apavorada viu mas Oxem é mesmo é mesmo isso é verdade peraí vamos pesquisar aí vai mandar Augusto 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 eu quero saber eu quero saber Augusto eu quero saber Jesus Cristo era pastor era bispo Jesus Cristo Jesus Cristo era pastor era bispo aí ela vai ficar apavorada viu não brinque não se ela não quiser ela vai mudar isso daí se ela se ela assistiu essa live de Raphna ela vai mudar isso daí veja o que eu tô lhe dizendo que ela vai inventar alguma coisa vai procurar alguma coisa aí pra vir com outra outra unção aí viu veja só vai lá vai lá mesmo porque pra ela o que ela não entende é que bispo é a mesma coisa de presbítero dentro da igreja dentro da igreja você pega no grego a mesma coisa bispo presbítero e o que ela não sabe é que dentro dessa hierarquia que eles criaram dessa hierarquia eclesiástica o presbítero está abaixo dentro dessa hierarquia que eles criaram abaixo do evangelista então você tem o presbítero evangelista pastor e o bispo é o mesmo presbítero então ela é presbítera ela se rebaixou eclesiasticamente falando eu vou chamar ela de presbítera agora né irmão irmão é sério meu ela ela vai é sério meu o que a reverente está fazendo aí no novo testamento as palavras pastor bispo presbítero escrevo menos o de um homem olha ela ela vai ela vai endoidar quando vê isso aí viu ela vai endoidar quando vê isso aí viu veja o que eu estou lhe dizendo veja o que eu estou lhe dizendo que ela não vai vir com outro são aí viu é a mesma coisa vê só ora fala pastor ora fala presbítero ora fala bispo então ela agora é a bispa olha o que ela disse escutem eu agora recebi de Deus é eu a unção né do episcopado então Deus rebaixou ela Deus rebaixou ela vê só Deus me ungiu eu era pastor e Deus me rebaixou eita meu pai amado que situação Deus me deu o episcopado e houve todo mês de setembro é a ordenação de obreiros aqui todo dia 14 de setembro é o culto de ordenação de novos obreiros Deus abençoe a irmã Andai em nome de Jesus e o senhor vinha me revelando fui muitíssimo provada irmãos meu Deus passei por umas provações que eu não desejo a ninguém pra Deus revelar o que tava acontecendo na minha vida e ele disse eu tô te preparando para receber a unção do episcopado que mentira Deus não falou nada com essa senhora eu não quis aceitar porque esse nome não 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 me vejo sendo chamada de bispa eu não me ela não quis aceitar ela inventa o negócio e depois que brincadeira um negócio desse não eu vou me dar esse celular não eu não quero tome não eu não quero aí eu mesmo fico eu invento o negócio que confusão eu invento o negócio e depois eu digo que não quero presidente da república se ela disser que é presidente o povo acredita não eu disse a Deus que não queria não senhor você tem um negócio de bispa quero não bispa senhor bispa tá bom pastora não minha filha mas eu preciso de você como bispa é porque aí você como bispa você vai ter mais poder você vai ter mais é verdade é verdade mesmo isso aí vixi pulei muito aqui peraí voltei e tudo mais mas não é o senhor disse que é o furor dele peraí que eu voltei e houve todo mês de setembro é a ordenação de obreiros aqui todo dia 14 de setembro é o culto de ordenação de novos obreiros e o senhor vinha me revelando fui muitíssimo provada irmãos passei por umas provações que eu não desejo a ninguém pra Deus revelar o que estava acontecendo na minha vida e ele disse eu estou te preparando para receber a unção do episcopado eu não quis aceitar porque esse nome não não me vejo sendo chamada de bispa eu não me vejo assim mas Deus quis e nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus ontem dia 14 de setembro é que Deus ainda não permitiu ela 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 se urge a tudo aí né pastora Gilda daqui a pouco ela vai vir com outro som aí você vai ver me filmar os cultos aqui não me deu autorização para transmitir os cultos ao vivo foi um culto maravilhoso maravilhoso onde Deus derramou muito poder muita eita Deus derramou muito poder nesse culto né onde ela foi promovida a bispa é em algumas igrejas o homem criou isso né ele botou que o bispo está acima do pastor eles gostam disso eles gostam desse tipo aí não aqui na minha igreja o bispo é mais do que o pastor só em dizer isso já é uma arrogância de uma prepotência tão grande o bispo é maior do que o pastor aí vem o o o outro que saiu da igreja do do pedir mais cedo aí se auto intitulou apóstolo pronto porque agora eu sou mais do que bispo eu sou apóstolo é e não vai demorar essa senhora aparecer como apóstola eu já tinha dito isso lá atrás e não ia em algum tempo ela iria se apresentar como bispa está aí acontecendo e não foi profecia eu segui a lógica até a lógica aristotélica vamos lá boa noite graça usou muitos vasos aqui glória a Deus e Deus já havia me confirmado alguns dias atrás que estava me dando a unção do episcopado então queridos irmãos não é mesmo é uma bênção e o próprio Jesus disse eu sou bom pastor rapaz eita meu Deus glória a Deus eu fui muito provada mas graças a Deus cessou cessou as provações e hoje é o meu primeiro dia como bispa do senhor hoje é meu primeiro dia como bispa do senhor agora precisa de mim como bispa né glória a Deus e aí nós agora o senhor precisa de mim como bispa Deus precisa dela Deus precisa dela e Deus precisa dela como bispa porque se não for bispa Deus não consegue operar através dela se o título for só de pastora ela tem que ser bispa para que Deus possa em precisando dela operar através do título bispa e agora esse meu primeiro dia como bispa né é com licença aí tá bispa atenção eu respeito bispa Nadir Macedo vamos lá estamos aqui na terra para fazer a vontade de Deus não que eu quisesse eu não almejava mais nada a não ser só falar do amor dele das coisas que ele me permite falar nesse canal para vocês oh glória a Deus lembrei de uma música aí de um pagodezinho que canta assim cara de pau cara de pau não é possível um negócio desse gente não é possível não que eu quisesse não 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 que eu pedisse não 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 mas Deus precisa de mim como bispa é Deus precisa de mim como bispa ela cortou o cabelo foi ah não porque eu não sei para que que é cabelo grande se estica tanto o negócio assim mas não é da minha conta mas porque elas dizem que mulher que corta o cabelo vai para o inferno ela diz ela diz que mulher que corta o cabelo vai para o inferno guarde os próximos vídeos estou orando a Deus para fazer live ao vivo no meu computador não minha filha estou orando a Deus para fazer live ao vivo live já está dizendo é ao vivo é para fazer live ao vivo isso aí é é pleonasmo vamos lá eu não sei por que meu irmão essa preocupação das pessoas aí um cargo eclesiástico querendo ser maior do que os outros entendeu irmão independente do cargo eclesiástico que você seja o grande é Deus é o grande é Cristo você sempre vai estar abaixo de Cristo e outra coisa não pense que pastor está acima de ovelha está acima disso está acima daquilo o outro não está não irmão o pastor é para servir as ovelhas é porque as pessoas querem porque gostam o ego para dizer eu sou maior do que tu e tu tem que me respeitar chegou um cidadão aqui da Assembleia de Deus do pastor Ailton não era era membro lá na Assembleia de Deus era membro passou para mais de dez anos lá não saiu da cadeira de membro aí aqui na igreja aqui na igreja a gente começou pregar a palavra a igreja não tinha ninguém eu ia para lá a gente tudinho buscando a Deus só sei que a igreja começou a encher de gente quando ele viu que a igreja estava lotada de pessoas ele pegou fez o que e a tia dele era esposa do pastor aí ele fez o seguinte ele fez o seguinte sabe o que ele fez ele saiu da Assembleia de Deus e entrou aqui na igreja aonde aonde eu congregava aí quando chegou aqui na igreja aí o pastor já né já pegou logo ele já colocou ele em cima do Otávio e pegou e preparou um culto para ele para ele dirigir um culto assim que ele chegou veja só na Assembleia de Deus estava sentado lá era membro mas quando viu a igreja crescendo aqui disse eu vou para lá porque se eu ficar aqui eu não vou crescer aí o que aconteceu quando ele chegou aqui o pastor deu um dia para ele para fazer um avivamento aí a gente começou aí uma maravilha nisso aí com dois meses o pastor ungiu ele já a diácono logo para começar aí depois mais um tempinho foi levantando ele depois um tempinho foi levantando ele depois ele estava em evangelista já aí mandava na igreja aí veio com conversinha mole lá eu digo olha sabe de uma coisa pastor fica com ele aí em mim você não manda não viu esse arrumadinho aqui não esse arrumadinho não viu peguei olha eu disse pastor veja o que esse cidadão vai fazer com o senhor aí sabe o que foi que ele fez irmão sabe o que foi que ele fez sabe o que foi que ele fez quando o pastor colocou ele para evangelista sabe o que foi que ele fez o povo lá que seguiu ele dentro da igreja ele foi e saiu da igreja e abriu uma igreja para ele e arrastou as pessoas dentro da igreja para seguir ele aí as pessoas que estavam dentro da igreja foram seguir ele aí sabe o que foi que ele fez ele pegou amém entrou em contato irmã Elisabeth entrou em contato com o pastor e mandou o pastor e na igreja dele na igreja dele ungiu ele como pastor aí ungiu ele como pastor aí saiu os dirigentes que estavam na igreja desse pastor um bocado de membro e está tudinho com ele na igreja aí ele passou na rua pai senhor meu irmão deu a paz meu irmão chamando ele de irmão ele levantou é rapaz ele é pastor pastor de que? pastor de que? quem quer respeito está a respeito quem foi que disse que eu vou chamar ele de pastor do jeito que ele foi levantado aí é covardia que ele fez com o pastor aqui uns três que passaram na igreja fizeram isso com o pastor aqui hoje em dia estão cada um com igreja e levaram um bocado de membro da igreja arrastaram para a igreja dele e o pastor está aqui toma aí pastor nós homens de Deus aí olha os servos de Deus aí que o senhor estava levantando aí na igreja não meu irmão pastor eu não vou mais eu não vou aí mais já faz mais de quatro cinco anos já disse não pastor não 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 chame eles aí são homens de Deus profetas depois fizeram isso irmão isso é um absurdo entendeu mas fizeram isso então agora tomaram a igreja do pastor um tomou a igreja do pastor chamou o pastor para ungir eles está lá tudo ungido é tudo pastor agora tudo ungido só dinheiro o intuito só dinheiro só dinheiro você vai para o culto rapaz minha irmã vai para o culto o centro da mensagem do culto dinheiro 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 olha tem que pagar isso aqui olha tem dinheiro o centro das mensagens é só dinheiro aí vem você vai você sente se sente constrangido irmão você se sente constrangido do tempo todo falando em dinheiro onde está a igreja fala mais de dinheiro do que a palavra de Deus dá vontade de pessoa pegar o microfone vamos se converter rapaz vocês só falam em dinheiro vocês só falam em dinheiro não tem um momento em você pedir o dízimo e a oferta mas pega um texto transforma em dinheiro pega outro texto transforma em dinheiro irmão que vergonha que vergonha irmão gente repito não tenho nada pessoal contra essa senhora mas mas ela fala coisas absurdas colocando sobre as vítimas do Rio Grande do Sul inclusive a culpa de estarem passando pelo que estão passando porque ela disse que Deus falou para ela que a mão dele castigando por conta por conta daquilo como se isso fosse evitar o mal que está acontecendo em qualquer lugar que seja vai continuar mas essa senhora é tão desnorteada no que se diz bíblia no que se diz vá lá qualquer assunto que seja que ela fica com essa coisa de ah Deus me falou Deus me disse eu conversei com Deus como se você como você conversando com o padeiro ou com o leiteiro é ela conversando com Deus é mas é um diálogo assim sim senhor sim senhora não senhor não que é isso senhor bispa não não quero ser bispa não sabe eu acho o nome muito pesado bispa senhor não difícil muito difícil repito não tenho nada contra ela não tenho nada contra ninguém que eu falo aqui alguém colocou aqui Raffner não fique dando ibope eu não dou ibope a ninguém eu trago aqui entende as minhas mensagens ele falou aquele negócio das línguas estranhas as pessoas pensam que quando a pessoa fala está dando ibope não irmão a pessoa está trazendo o conteúdo para as pessoas para abrir os olhos das pessoas do profeta do profeta Chará Manai e da outra que se autodenominou Pastora Renálida então é só para mostrar a banalidade agora quem não gosta não assiste é simples agora eu não posso deixar de mostrar aqui no canal esse canal aqui eu trato de diversos diversos assuntos tá a gente fala aqui de vai lá mas um negócio daquele eu não posso deixar de mostrar porque é uma realidade a gente não pode andar com medinho a igreja a igreja dela tira quatro ofertas em cada culto viu a igreja da pastora Nadir tem sete igrejas cada igreja tira quatro ofertas em cada culto viu irmão quatro ofertas em cada culto viu sete igrejas tira quatro ofertas em cada culto viu tô com medinho não pode não mostre não tem que ir pra saber qual é a realidade pra que as pessoas saibam a palhaçada que tá o negócio a bagunça que está o negócio então vez ou outra eu vou mostrar sim sem dúvida e quando eu refuto essa senhora a senhora Nadir quando eu a refuto repito não é ela não é essa senhora eu tenho nada eu tô até pena nada contra ela mas é o que ela diz porque ela está enganando muita gente e muita gente fica ai que bonitinha essa senhorinha bilu 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 como ela é engraçadinha e nesse engraçadinha vai nessa ela tá enganando muita gente aí muitas famílias é mentiras heresias tá enganando muita gente então eu aproveito esse assunto dela e trago outras coisas pra que as pessoas repito aqui criem uma consciência não se deixe levar pelo emocionalismo pelas aparências não se deixem levar por argumentos criem uma consciência seja ela a religiosa uma consciência política uma consciência filosófica uma consciência à parte porque o nosso cérebro aceita qualquer coisa o nosso cérebro ele acumula informações que muitas vezes não passam de lixo essas informações amém e se eu não sei processar essas informações se eu não faço uma triagem e através do que fica de bom eu crio uma consciência que vai me dar capacidade de discernir de julgar de saber o que é certo o que é errado pra que eu tome a decisão eu vou ficar igual um abestalhado um abestado nessa vida verdade mano batendo palma pra qualquer coisa palmas pra qualquer um e pra qualquer coisa e brigando por fulano por cicrando tá dando murro em ponta de faca então eu utilizo os argumentos dessa senhora as coisas dela refutando-a não por ela não mas que as pessoas acordem despertem e aí eu aproveito e coloco outros assuntos pelo meio e vou trazendo algumas informações dentro daquilo que que eu conheço muita coisa que eu aprendo com vocês que me seguem eu não tenho nada com essa senhora eu por mim pela idade dela era pra estar descansando essa senhora não é ir atrás né com essa essa vaidade de querer ser uma líder ela tem conhecimento nenhum e se tivesse até conhecimento eu digo poxa a pessoa mas não tem nenhum conhecimento essa senhora né mas é isso aí gente eu não tenho como agradecer a vocês olha meus amados eu queria aqui viu acabou aí um abraço com o reverendo rafne vou deixar na descrição dos vídeos o link do canal voo da coruja aí viu você que não conhece aí que está acompanhando aqui no gravado vai lá e se inscreva dê uma força a ele lá que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus meus amados a gente vai agora aqui nós vamos aqui para o canal de oração ora lá pelos irmãos aí viu então você que quiser você que se tem no seu coração quiser participar da nossa live de oração não é obrigado ninguém ir deixar bem claro aqui a todos vocês viu não é obrigado ir mas se você quiser participar da nossa live de oração fique à vontade vocês vão ser bem vindos lá viu tá aqui ó deixa eu mostrar para vocês nós vamos lá está orando lá pelas pessoas vou colocar aí fazer uma live vai é capaz dela fazer mesmo viu acabando aí comigo com o Raf naí viu vamos lá trazer uma uma mensagem de Cristo lá para você para a sua vida viu então você que quiser eu vou colocar o link aí você fica à vontade para a gente para fazer parte dessa família lá vamos orar e depois né a gente vai dormir para a glória de Deus aí viu todo dia a gente tem tá trazendo lá uma mensagem de Deus lá uma palavra e estamos orando aí pelos irmãos aí por todos vocês também viu então qualquer um de vocês sinta no coração dizer é que eu vou lá pode ir fique à vontade viu não é obrigado aí você que deixou não deu like aqui nesse vídeo aqui se você puder dar um likezinho aí para nos ajudar deixa o like aí aqui a gente não pede pics mas o like a gente pede né tem problema nenhum aí Deus abençoe aí viu então aqui o link da nossa oração vamos lá então você que quiser ir fique à vontade aí viu muito obrigado a todos um abraço para o nosso amigo reverendo Raphne um abraço para todos os inscritos do canal todos aí que Deus abençoe cada um de vocês e amanhã se Deus nos permitir nós estamos de volta aí que Deus abençoe a Bispa Nadir né é a excelentíssima Bispa Nadir tá bom Deus abençoe amo vocês um abraço a todo mundo aí Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo olha lá como tá é forte é forte é forte é forte é forte eita Jesus Cristo vamos lá meu pai vamos que vamos glória a Deus Deus abençoe Legenda Adriana Zanotto